Galera, canal Meu Pai Sandu aqui pra esse jogo entre Pai Sandu e Amazonas. Jogo que vale acesso. Boa tarde, galera. Boa tarde, boa tarde. Mano um sábio aí. Papão, tamo junto. E é isso aí. Galera tá animada. Muita gente. Lotado. Lotado demais. Bastante gente. Pessoal fazendo churrasco aqui. Confraternizando. Foi um sufoco pra chegar. Saí de casa uma hora. Não consegui vir mais cedo. Muito engarrafamento. Mas chegamos. E é isso aí. Bora ver como é que vai ser essa partida. Tô confiante. Bora ver. Torcida começando a entrar. São exatamente 3h25 da tarde. Tem muita gente lá fora ainda. O setor de cadeira está começando a encher já. Galera tá... Expectativa alta. O público aí esperado. Mais de 50 mil torcedores hoje no estádio. Então, sem dúvida nenhuma, vai ter um show, um espetáculo aqui. Que vocês vão poder conferir todos os detalhes aqui no canal Meu Pai Sandu. Vai ter mosaico 360 em todo estádio. Vai ter mosaico 3D. E tudo vocês vão conferir agora nesse vlog de Pai Sandu e Amazonas. Fica comigo, mano. É o seguinte. Expectativa tá grande, mano. Mano. 3x0 hoje. Bora pra cima, papão. Seguinte. Perguntar pra galera aqui qual é o placar deles pro jogo de hoje. Começando aqui com essa figura. Tio Flávio. Vamos placar pro jogo de hoje. 2x0 selado. Gol de quem? Papão. Hoje é o... É o líder agora pro atentão do... Mário Sérgio. Mário Sérgio. Mário gol hoje. Gol é gol dele. Show de bola. Bora perguntar pra galera aqui. Placar do jogo de hoje. 2x0. Placar do jogo de hoje. 2x0. 2x0. 2x0 pra quem? Ah, tá. Fala teu placar aí. 2x0. 2x0. Placar da banda. 3x0. 3x0. Olha o Gabriel. Filma essa potência aqui, ó. Eita, não vem que é bom. Fala teu placar, Gabriel, pro jogo de hoje. 3x0 hoje. Gol de quem? Um no Mário Sérgio e um no Careca. Aí sim, moleque. Olha o doido. Bora aqui, bora aqui com essa moça aqui, ó. Meu padrão. Fala teu placar pro jogo de hoje. 2x0 pro papão. Gol de quem? Do Mário. Mário. Mário Sérgio, sempre muito requisitado aí. Bora ver se hoje sai o gol do Mário Sérgio. Isso aí, tá bom. Isso aqui é Guaraná, viu? Só pra avisar, eu não sei por que tá espumando, mas eu juro. Desculpa interromper aqui. Vi a galera reunida aqui, queria saber o placar de vocês pro jogo de hoje. Placar. Placar, bora ver. 2x0. No Paissão do 1, claro. 2x1. 2x1, gol de Deus. Mário Sérgio. E o outro, Giovanni. Giovanni. 1x0. Mário Sérgio. Nicolás Careca, 1x0. Nicolás Careca, olha ali, viu? Naquela ponta do seu lado. Fim, fala teu placar aqui. Fala teu placar. Sal, 3x0 pro Paissandu, todo mundo pra toca. A gente vai subir, vai perder, a gente vai um a zero, meio a zero. Hoje a gente não escapa. A B vem hoje de qualquer jeito. Paissandu! Vamos! 2x0, faz 2x0 pra encerrar com o chato de roupa. 2x0 pro cara, meu Deus. 2x0 porque a nossa família é pé quente. Olha aqui, meu amigo. 2x0, amigo. 2x0 pro Papão. Meu Deus do céu, eu tô sentindo que vai dar merda. Tá todo mundo feliz, vai dar merda. Certeza que vai dar merda. É o seguinte, é o seguinte, eu achei aqui o André Marta, diretor de comunicação no Paissandu, desse camarada, eu tô falando, esse eu tô falando. Vai acabar o jogo de hoje. Hoje eu quero que seja 2x0 o Paissandu, mas meio a zero tá ótimo. Fim, colocou quanto hoje no Papão Rô? Hoje eu coloquei, eu não posso contar, porque o que eu já investi de latinha de cerveja pra distribuir na doca, não tá no gibi. E aí, daqui a pouco a gente partiu, se Deus quiser. Hoje 2x1, Papão, é nóis, derrubou e colou. É, moleque, rapaz, 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 rapaz. Agora gravou 2x0 é 2x0. 2x0? Tá gravado. É o seguinte, tô vendo uma amiga aqui, tá meio cansada. Bora ver se ela tá cansada, bora ver se ela vai falar o placar dela com a gente. Não sei se ela vai querer, bora ver. Eu acho que vai ser 2x0. Fala pra cá, Lá. 2x0, poupa poupa poupa. Gol de quem? Eu não sei. Tanto faz o placar dela. Muito faz. Depois é doca, não cacete. Sendo 2x0. É isso aí, eu pensei que ela não ia falar mais. Hoje vai ser 2x0. E vai ser do Mário Sérgio, papai. Gabriel, fala teu placar. Meu placar hoje é 2x0 pro papão. Gol de quem, Gabriel? Aê, do empregagem. Não importa o gol que quiser. Não importa, não importa. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Tu vai chegar antes de meia-noite em casa? Não, daqui partiu o doco. Olha só, não, olha essa torcedora aqui, meu amigo. O torcida Nicolão, sem dúvida nenhuma, é a mais linda do Brasil. Veio toda a caráter pra apoiar o país. Vale ser o placar pro jogo de hoje. Um jogo difícil, mas nada que pode dar a torcida, né? E o empenho dos nossos jogadores é o que a gente quer que seja um 2x0. Para teu placar pro jogo de hoje. Tá bom, 3x0. 3x0. É fato, cara. Tudo certo. Aí sim, moleque. Obrigado, obrigado. Papão, hoje. Fala o placar pro jogo de hoje. 3x0 pro Papão Corral. Bora, caralho. Placar, olha só. 2x0. Tá comportado hoje. Camisa do ano novo. Até fechar outro botão. Já tá comemorando o ano novo que vem. Série B. Já subimos, eu acho. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você é bondoso. 3x2. 3x2. Pode ser bondoso. Pode ser bondoso. Pode ser bondoso. Trapendendo. Tem que quebrar logo. Pode acabar. Pode invadir. Pode, eu não sei. Mas eu tô pensando seriamente, viu? 3x0 no melhor estilo. Deve da guerra. Papão, porra! Vem cá, vem cá. Olha aqui, ó. Mais uma pessoa que veio a primeira vez no jogo do Papão. Isso aí é o resgate do torcedor do Paissandu. Todo mundo na mesma sinfonia para incentivar o Paissandu rumo a esse acerto. 3x1. 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 Rapaz, a galera tá freguente. Pera aí. Agora é o seguinte. Tem um torcedor. Tem um torcedor do Botafogo da Paraíba. Tem um torcedor do Botafogo da Paraíba. Olha essa figura que eu encontrei aqui. Ele torce para o Paissandu, mas toda a família dele é remista. Aí o tio dele, o seu Guerra, traz ele para torcer para o Papão. Esse aqui é o seu Guerra. Qual o seu placar para o jogo de hoje, seu Guerra? 2x1 para o Papão, já com o pé direito na Série B. Ah, é sim, mano. Aqui é o Arthur. Arthur aqui, ó. Fala aí, Arthur, o seu placar. Hoje acho que vai ser 2x0. 2x0. Depois, vamos encher a cara de Coca-Cola depois. Na verdade, Coca-Cola. De Mac, Mac. De que? Mac, McDonald's. McDonald's, meu Deus. Rapaz, eu juro para vocês que eu tinha escutado ele falar que ia encher a cara de Beck. Mas graças a Deus que era Mac, rapaz. É McDonald's. Mas beleza, vamos continuar. Olha, hoje a gente conheceu uma pessoa muito especial aqui. A dona Elizabeth. Está pela primeira vez aqui no estádio. Veio, se Deus quiser, comemorar o acesso do País Sandro. Primeira vez, olha. Primeira vez. É quente. É quente. Isso é o placar para o jogo de hoje. 3x1. 3x1. Vai comemorar muito. A senhora vai beber todas. Como é que é? Não bebe. Ah, não bebe. Vai comer muito churrasco, então. Não, vai tomar muita Coca-Cola. Vai tomar muita Coca-Cola. Isso. Obrigado, dona Elizabeth. Aqui, olha. Tudo bem? É que o amigo bateu foto comigo, não foi? Não. No jogo passado. Bateu uma foto comigo no jogo passado. 2x0 com o País Sandro. 2x0 com o País Sandro. Mário Sérgio vai tirar essa seca. Amém. E o Felipe Zulejo vai marcar um colosso no fim. Mais um inscrito aqui do canal que eu acabei encontrando aqui na fila. É o seguinte. Bora ver o placar dele para o jogo de hoje. Estava no vídeo passado. Está hoje de novo. Olha aí, meu amigo, o teu placar para o jogo de hoje. É nóis hoje, viu? Vai ser um jogo bem difícil. Mas dá para a gente ganhar essa parada aí. Eu acho que 2x0 está bom. Fica tranquilo, não dá margem para perder nada. É tudo nosso hoje. Bora lá. Depois é o que? Depois é só festa, meu patrão. Eu não sei nem meu rumo depois. Cadá meu manhã? É o seguinte. Olha a ver aqui. A galera aqui, todo mundo ansioso. 4h40. Falta uma hora para o jogo. O coração está com... 1x0 está bom. 2x0. 2x0. 2x0 da hora. 2x0 da hora. Isso foi importante a vitória. Vale o placar para o jogo de hoje. 1x0. Vale o placar para o jogo de hoje. Adversário em campo. Malançar sobre Bahia lá. E hoje está especial demais. Encontrei aqui um membro do canal, meu pai Zangu, o seu Magno e a família aqui. Aí sim, hoje todo mundo torcendo para o Papão. Quero ouvir o placar de vocês. O meu placar é 2x0, Papão. Papão para cima. Campeão, campeão. 1x0. 2x0. 2x0. Grande abraço, Marcelo. Valeu, papão. Encontrei um monte de gente ali, velho. Esse reconhecimento do canal, meu pai Zangu, é muito massa. Obrigado aí pelos 15 mil inscritos. A meta é 20 agora. Lembrando que esse vlog aqui é um oferecimento da Poder Esporte. Ponto Bet, patrocinador oficial do canal, meu pai Zangu. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL